Durante toda a semana só se falou nisso. É uma semana de decisão. Fazer desse jogo uma final. Se não bastasse a chance de entrar no G5, os números também contribuem para esse clima de decisão. Fluminense e Internacional são os dois times de melhores campanhas no segundo turno. Dividem também o melhor ataque. Marcaram 24 gols nos últimos 13 jogos. Média impressionante de quase dois gols por partida. Mas isso não significa que as duas equipes tenham as mesmas características. Muito pelo contrário. O Fluminense tem um tipo de jogada que já virou a marca do time. E certamente é uma preocupação a mais para a defesa colorada. A bola aérea. Ela que tantas vezes complicou a vida do Inter. É o ponto forte do Fluminense. O time que mais fez gols de cabeça no Brasileirão. 17 no total. O próprio Internacional sentiu na pele a força dos cariocas no primeiro turno. Nós temos que estar alertas o tempo todo. O que eu vejo é que a bola aérea é um handicap a mais. É um ponto que os ajudou e muito ao longo da competição. Por isso, todo cuidado é pouco para evitar surpresas. Até porque, como dissemos no início da matéria, não se fala em outra coisa por aqui. Uma decisão. E o torcedor colorado com certeza vai fazer a diferença nesse momento. tendo a paciência necessária para que fortaleça cada vez mais a nossa equipe em busca de um grande resultado. SILÊNCIO Obrigado.